O curso, então, é através do docente Rodney, Rodney Lima, e ele trabalha, então, o direito sanitário. O direito sanitário, então, é a construção do primeiro direito à saúde das pessoas, no caso, a pessoa natural, que somos todos nós, e essa matéria, então, a gente acaba tendo no nosso curso, mas não é desenvolvida em outras localidades, que, no caso, seriam as outras instituições que formam o direito. Então, a gente está querendo inserir essa matéria dentro desses cursos. Então, foi a primeira iniciativa, é um curso que está sendo piloto, público-alvo, então, são alunos de bacharel de direito de instituições do Oeste do Paraná, não exclusivamente só que faz o assunto. Legenda Adriana Zanotto